Oi, galera, eu sou o Buzz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeozinho de Dwarve. Mano, olha aqui, estamos de volta, do mesmo lugar que eu parei, eu só finalizei o vídeo anterior e tô gravando o outro aqui, aproveitar um tempinho livre pra já deixar uns vídeos já gravados. Como eu disse pra vocês, eu quero deixar pelo menos um vídeo por dia. Provavelmente antes desse vídeo aqui veio um vídeo de blooms, não sei, fica aí o meu eu do futuro, não sabe responder isso daqui ainda. Mas, vamos lá ver o que nos espera aqui, que eu não tenho ideia. A gente já tá com o caminho fechado ali, ok. Vamos colocar dessa forma aqui. É interessante, a torretinha de dispersão é interessante? Interessante, eu curti, tá? Mas, como a gente já tá com a nossa torretinha aqui de upada, né, mano? Então, esse pack é melhor aqui nesse comecinho. Beleza, essas aranhas não dão muito dano. E como a gente tá com a torreta de giratória ali upada, né, velho? Ai, talvez eu não devesse ter vindo vir pra cá. Tá, enfim, deu tranquilo. Vamos voltar pra cá. Eita, mano. Vou botar ruim isso aqui, hein, velho? Beleza, eu tenho que ficar aqui, mano. Eu não posso vacilar, não. Mas, enquanto passa isso daqui, mano, enquanto a gente vê essa briguinha aqui, gostaria de pedir o like pra você logo aqui no início. Se você não é inscrito, mano, se inscreve pra tá acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Faço lives aqui no YouTube, tá? Então, lembra aí de seguir. Lembra de clicar no botão de se inscrever. E lembra de clicar no botão de... Eita, mano. Pera aí, velho. Volta. Beleza. E lembra também de clicar no botão de... No sininho, tá? Pra ativar as notificações, porque me ajuda pra caramba. Se você quiser se tornar membro, ajuda pra caramba o canal. A partir de R$2,99 só os valores. É só você clicar no botão seja membro aí. E você tem acesso a conteúdos exclusivos, como, por exemplo, as lives gravadas e um sorteio que acontecerá em breve exclusivos para os membros, tá? Se você quiser, entra também no Discord do canal, mano. Discord.gbavos. Lá tira o link. Também está aí na descrição, mano. Vamos... Vamos por onde que é agora? Não sei. Tá. Ó. A gente... O que é que aquilo ali é um... É um troll? Ou um noblen? Não sei se é um troll ou é um noblen. Opa. Ó. Mais moedas. 34 moedas. Daqui a pouco a gente já consegue dar mais um upgrade. Provavelmente eu vou dar um upgrade na... Na torreta de dispersão, tá? Pera. Qual que é o sentido disso aqui, mano? Tá muito óbvio, não tá, não? Não sei. Tá muito óbvio esse bagulho, mano. Pera. Ah. Pá. Tá, calma. Ah. Pô, mano. Esse bagulho me buga, né, velho? Eu nunca consigo deixar aqui em cima pra ficar apertado, então... Pera. Eu consigo passar? Assim? E se eu passar assim? Eu ativo o... Ativo, mano. Talvez não seja tão simples assim. Ah. Pera. Não. Eu não tenho que voltar aqui, né, mano? Hum. Entendi. O que que eu fiz? Não sei. Só sei o que eu fiz, mano. Só sei o que foi assim. Ah, a Eri. Durbe, durbe. Pegue ele. Esse troll. Corte sua cabeça fora. Que isso, mano? Calma, Eri. Você tá nervoso, mano. O quê? Eu? Não. Não me machuque. Blabamir. Você é um troll, não é? Beleza. Vai se arrepender de ter atacado os anões. Ah, ele não tem cara de quem atacou, não, mano. Você é um anão? Eu nunca me achei um anão na minha vida. Eu só... Eu só vi um outro. Bom, além das antigas estátuas dos anões da cidade de Ordal. Você fede tanto quanto as suas mentiras. Você irá morrer se eu troll guerreiro imundo. Que isso, mano? A Eri é puta, né, velho? Escute, anão. Blabamir não é nenhum guerreiro. Eu colho ervas e pego insetos. Não balanço armas. Você deve estar procurando pelos soldados de Vandre. Aqueles brutos lutariam por uma migalha de carne. Bom, o papai sempre me disse para não lutar contra alguém que não oferece uma batalha, mas você pode me dizer onde os soldados de Vandre estão? Eu preciso. Trazer a cabeça de um troll nojento em um Stark. Que isso, mano? Ah, eu não li o que ele falou, velho. É que eu preciso levar a prófaro chefe tem que os trolls existem. Vandre o enganou. Fazendo com que ele acreditasse que as elfadas invadiram a nossa vila. E agora ele procura por vingança. Irá existir uma guerra a menos que eu leve a cabeça de um troll para ele. Caso contrário, ninguém acreditará em mim. Chefe tem e os outros pensam que os trolls são apenas um mito. Um bicho papão das histórias de Dinah. Os seus motivos são apenas seus. Existe um acampamento não muito longe daqui. Os guerreiros reunidos podem ser o que invadiram a vila. Me siga e mostrarei o caminho. Mano, agora que eu fui perceber que eu gravei esse vídeo e o outro vídeo com a câmera no lugar errado. Mas eu tô lendo pra vocês aqui e acho que, obviamente, eu não vou voltar pra gravar de novo, né, mano? Enfim, vamos lá. Acho que não vai dar tão ruim assim não, tá ligado? Ah, o que que é isso aqui? Calma. Tá. Não tem nada. Isso aqui é a casinha do... Do Blabamir, né, mano? Vamos lá, Blabamoras. Ah, ok. Por que que eu chego ali, mano? Acho que é por aqui, né? Mano, tô achando que esse Blabamir tá me enganando, velho. Ou não, será que não? Será que tem alguma coisa aqui atrás? Eu consigo ir aqui atrás? A gente tem que ficar ligado, né, mano, nesses... Nesses cogumelos aqui. Porque eles respondem... A gente já viu que eles respondem alguma coisinha aqui atrás, mano. Talvez dê pra reconstruir essa torre pra gente pegar... Cortar um caminho na hora de voltar. Lá está, não. É onde os capangas avandos estão acampados. Olha só os malandrinhos. Gurraque. Gurraque. Acabaram as larvas, é? Bom, acho que vou patrulhar, então. Preciso ter certeza que nenhum desses monstros fedorentes tá pra... Tá pra eles tão seguindo a gente novamente. Você não está com medo deles. Tá, esses bichos das pragas me dão arrepios. Eu não. Se eles ousarem me atacar... O porrete aqui vai esmagá-lo até virar em pouca. Então vem, mano. Demorou, pô. Você acha que tem isso que é preciso? Ah, ele tá me seguindo, mano. Tá. Deixa eu pegar isso daqui. 36. Eu não tenho nada pra fazer aqui, então. Olha o troll aqui. Imaginei que fosse você, primo Gurraque. Primo Baby, você foi aprisionado por esse inimigo? Espere, você é um dos trolls que atacou a minha vila. Hum, liberte meu primo e esmagarei a cabeça com o porrete. Não seja bom, primo. Vandre é inimiga verdadeira. Esse anão poupou a minha vida. O que você está dizendo, Blab? Eu devo usar o porrete pra colocar você de volta nos trilhos. Que isso? Você não entende, Gurraque? Esse anão é piedoso e perigoso. Eu não quero lutar, Gurraque. Mas areia e minhas torretas se for necessário. Torretas? Você é um ferreiro? Com um dos contos antigos? Olha, engoliu o seco aqui, tá, mano? Vamos seguir em nossos caminhos separados. Sei que não posso deixá-lo partir com esse martelo lá, não. É parte da minha herança. Ah não, o porrete, seu anão cruel. Aqui ela tá, ela é toda sua, tome conta dela. E você se cuide, Gurraque. É só ficar longe da Vandra. Martelo de guerra de Gurraque, mano. Segura o botão de arrancada pra martelar seu inimigo de... Pra martelar com o martelo de Gurraque em direção ao chão, causando 100 de dano e 3 de empurrão para seus inimigos próximos. Recarregue na bancada do trabalho. Nossa, mano. Eu tenho que... Holy shit. Eu tenho que pagar pra recarregar? Não sei, porque não tá mostrando aqui. Maravilha. Só não mostra, mano. Tá, vamos fechar isso daqui? Ou é só eu falar com ele? Ou é só eu... Ah, sei lá, mano. Eu não sei como é que faz. Deixa eu ver. Ah tá, é só eu... Ah tá, eu chego perto ali e eu consigo. Beleza. Mano, a treta vai rolar, tá? Acampamento troll. Simplesmente, mano. Simplesmente, trolls horríveis. Sai um trolls horríveis. Ai, ai, ai. Ah, de brados. Meu Deus. Mano, já tem um monte aí, velho. De cabeça, de troll. O que você não pega, velho? Eu tenho que usar o martelão com sabedoria, né, mano? Porque a gente já viu ali que é bastante difícil a gente conseguir ele. Aí só vai pegar quando a gente encontrar a lojinha do Slat. Ai, não era pra... Pra colocar isso daqui não, mano. Beleza. Tá. Tá de boa. Tá de boa o caramba, né? Deixa eu dispersar isso daqui, mano. Tô tomando dano agora, né? Acabou? Pelo amor de Deus. Ah, consegui a cabeça do troll. Missão completa, mano. E aí? Nós conseguimos. Nós pegamos a cabeça de um troll. Eca, bom, vai na mochila, não é? Que não, não emite mochila. Eca, está imunda. Ao menos enrole ela. Que isso? Mano, cadê um... Eu queria um... Uma poçãozinha, né? Será que não rola, não? Uma poção é isso? A gente tem um... Um bagulho ali embaixo que eu não peguei, né, mano? Infelizmente. Eu tenho 43 de dinheiro. Olha o trollzinho ali, ó. O... O... Não, a neblina de pragas está aqui. Você não vai querer encarar essas coisas. Saem delas. Siga-me, nós precisamos correr. Calma aí. Isso que eu precisava. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pô. Ué, siga-me. Siga-me, nós precisamos correr. Aí ele vai estar me seguindo, mano. Enfim, hipocrisia, né, cara? Eu vou ser ajudado. Ele vai me ajudar. E sou eu que tenho que ajudar ele. Não é? Cadê? Espere. Não, esse bicho está velho já, né, mano? Está fumante. Babami, você está bem? Estou. Sim, isso é sangue mesmo. Devo ter inalado muito da nebina das pragas. Estou muito fraco para continuar. Por favor. Amiga não. Ah, que bonitinho. Cogumelos azuis crescem no interior do covil dos vários cogumelos. Quatro deles devem ser o suficiente para purificar o veneno em meu corpo. E então eu irei te levar à superfície. Vou ficar aqui só para recuperar meu fôlego. Não se preocupe comigo. Amiga não. Eu ficarei bem. Tosse por enquanto. Tá. Então a gente precisa encontrar quatro cogumelos. Quatro cogumelos azuis. Tá. Vamos ver aqui que... Já está ali, ó. Aquele portão deve levar para a parte mais profunda da montanha. Mas como nós abrimos? Eu ainda não confio naquele troll. Mas é com você. Tá. Eu não vi o que ela falou, né? Então... Beleza. Ah, a gente já tem uma graninha aqui. Quarenta e cinco. Eu quero melhorar. E pá, o dano disso aqui, tá? Aumento o dano em cinco, mano. O dano de quatro vai para onze. Então eu acho que vale a pena. Aumento a largura e disparo uma pedra adicional. Tá. Não sei. Ou a gente pode pegar mais vida. Tá. Isso daqui... Beleza. Eu vou pegar o dano aqui. Que eu acho que vai valer a pena, tá? Acho que vai valer a pena. Pegar um pouquinho a mais de dano. Você escapou da neblina das pragas. Graças ao reis. Foi por pouco. Mas Blabami não teve tanta sorte. Por isso estou procurando cogumelos para ajudá-lo. Ele é um troll de coração puro. Salve sua vida e ele ficará eternamente indivíduo com você. Espera aí. Como você conhece Blabami? Ambos fomos exilados de nossos povos. Diversas vezes nos encontrando para comer, tomar chá, negociar mercadorias e contar histórias. Eu inciso que você se apresse. A cada momento a prega repugnante come a carne de Blabami de dentro para fora. Que isso? Tenso, né, velho? Ai. Tomando um dano desnecessário aqui, né, velho? Já vamos ver o quão interessante foi o nosso buffzinho aqui. É. Tá ok, eu acho. Já vou refazer ela aqui, a torreta, né, obviamente. Para ela ficar com a vida cheia. A torreta... Ah, eu fiz a errada, né, mano? Era para eu fazer... Para eu ter feito a torreta de dispersão, eu fiz a outra. Eu estou vendo que não está dando muita diferença. Mano, eu confundo o barulho que ele faz quando está atacando, o som que ele faz quando está atacando, com o som que ele faz quando toma dana. Ó, a gente está... Ok. Beleza, vamos colocar mais um aqui. Nice. Conseguimos finalizar isso daqui. A gente perdeu um pouquinho de vida, mas está de boa. 14 moedinhas já. A gente está bastando... A gente está ganhando bastante moeda. Não está bastando ganhante moeda, que era o que eu ia falar. Tá. Estou dando voltas, né, mano? Está começando a ficar tenso aqui para mim. Eu vou pegar um... Uma vida aqui. E depois eu pego meu escudo ali no meio. Então eu já fico mais protegido um pouquinho. Conta a próxima horda de bichos. Só a gente dar a volta aqui. Tem mais um... Isso aqui. Ele parece que quando você ataca de perto, ele parece que joga o bumerangue mais rápido. Então... Vamos deixar isso daqui, ó. Enquanto a gente vai ali... Pegar esse escudo. Ó, eu tenho bastante coisa aqui, mano. Nice. Alguns moedinhas aqui para mim também. Então estamos com o escudo, com a nossa vida cheia. E pronto para ser feliz. Vamos ver aqui o que... O que nos espera. Ó, tem bastante coisa. Tem bastante moeda ali, mano. Ok. Opa. E chegamos aqui, mano. A gente ainda tem só 22 moedas. Não quero... Dar upgrade em nada por enquanto, mano. Tá, vamos colocar isso daqui, ó. Aqui. 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 E... E uma torreta aqui. Porque vai vindo ali de cima primeiro, então... Então a gente consegue dar bastante dano com os espinhos por baixo, né, mano? Deixa eu pegar esses negócios aqui e eu coloco a torreta de dispersão. Só para afastar eles um pouquinho. Mais moedas. Ok. Colocamos aqui. Não. Calma. Ixi, mano. Eu coloquei errado aqui, velho. Ó, tô jogando um pouquinho para trás ali. Não é o ideal. Mas... Mas tá bom. Tá bom em porcaria nenhuma, né, mano? Torreta de dispersão, mano. Torreta de dispersão, pelo que eu pude perceber aqui, é a melhor opção possível. Contra bichos voadores, né? Então... A gente vai fazer o uso disso daí, mano. Esses sunens são piores do que o labirinto de Grom. Exatamente, mano. São piores mesmo. Porque eu tô rodando em círculos aqui e até agora eu não achei nada. Ó, peguei esse cogumelo. O que que esse cogumelo faz? Ah, tá. O cogumelo azul, mano. Ai, que burro. Dá zero para ele. Tá, mas aparentemente eu tenho algumas coisas ali que eu posso pegar. Ou talvez não. O que eu vou fazer, mano? Vamos voltar aqui para o Isla. E a gente vai pausar esse vídeo por aqui, tá, mano? A gente vai finalizar esse vídeo por aqui, que já deu 20 minutos de gravação. Porque senão vai ficar longo demais para o próximo vídeo. Mas eu já vou gravar o próximo aqui e no próximo episódio você vai ver, tá? Muito obrigado por assistir até aqui, mano. Se você gostou, deixa o like. Se não esqueça, se inscreve para estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Creio que no próximo vídeo a gente já começa a... Já termina de salvar a vida aqui do Blab. Coletando os três cogumelos que faltam, tá? Se você gostou, deixa o like. Se não esqueça, se inscreve para estar acompanhando os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima aí. Fui! Tchau, tchau.